A epilepsia é uma condição crônica que se caracteriza por episódios muitas vezes imprevisíveis. Existem muitas causas distintas para as crises epiléticas, desde hipoglicemias profundas até lesões cerebrais. No entanto, muitas pessoas sofrem crises ou têm familiares com epilepsia sem qualquer causa aparente. Na Mendelix, é possível investigar a causa da epilepsia diretamente, analisando o DNA de nossas células, que codifica as informações de todo o corpo, inclusive do cérebro. Sabendo exatamente a origem do problema, o tratamento fica mais preciso e individualizado. O painel de epilepsia da Mendelix sequencia e analisa dezenas de genes sabidamente associados a síndrome de Dravet, encefalopatia epilética, lipofucinose seróide, esclerose tuberosa e diversas outras doenças. Nossos exames são realizados por profissionais dedicados à análise acurada e segura que o procedimento exige. Recebemos amostras de todo o Brasil. Converse com seu médico, ele é a pessoa mais apropriada a indicar o exame. E depois, procure a Mendelix, o melhor lugar para fazer esse teste para você.